Olá, boa noite. O SBT Interior começa agora e traz notícias sobre saúde, política, polícia e economia. Veja os nossos destaques. O Oeste e o Noroeste Paulista sofrem com a baixa umidade relativa do ar. Em Rio Preto não chove há quase quatro meses. Foram identificadas as vítimas da queda de um avião no fim de semana em Birigui. Senipa e Polícia Civil investigam as causas do acidente. Polícia Militar estoura laboratório utilizado para produção e distribuição de drogas em Rio Preto. No imóvel foi encontrada até uma estufa para o cultivo de pés de maconha. E ainda, eleitorado feminino é maioria no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais você confere agora no SBT Interior. As regiões Oeste e Noroeste Paulista estão em alerta com relação à baixa umidade relativa do ar. Em Rio Preto não chove há quase quatro meses. O vertedouro está seco e a população sofre com o clima. Uma nuvem de poeira e partículas de queimadas tem invadido o céu das cidades do interior paulista. A falta de chuva tem castigado o clima, que está mais seco. Desde o começo do ano até agora, choveu somente em Rio Preto 609 milímetros. No mesmo período do ano passado, foram pelo menos 1.100. Uma queda de quase 50%. Com isso, o vertedouro da represa acabou secando. Não chove há quase quatro meses na região. A última precipitação considerável em Rio Preto foi no dia 16 de maio, quando foram registrados 11 milímetros de chuva, situação que acende um alerta, já que a represa é responsável por 20% do abastecimento do município, o que representa cerca de 100 mil pessoas. Neste momento, a gente ainda não fala em racionamento. Como os nossos sistemas são todos interligados, a gente precisa estar monitorando o dia a dia, represa e o funcionamento dos outros poços. E estar fazendo o equilíbrio hídrico desses sistemas para garantir o abastecimento para a população. Na represa, peixes e tartarugas se viram como podem no rio, que está baixando cada dia a mais. Sem previsão de chuva, a orientação para a população, neste momento, é economizar água. A recomendação para as pessoas que estão em casa é que façam economias, tipo reaproveitamento da água de lavar roupa, reaproveitamento de água do ar condicionado, para poder lavar alguma coisa e economizar, na hora de tomar o banho, escovar o dente. E a gente quer parabenizar também a população que tem contribuído para esse momento crítico que a gente está passando. O céu azul e sem nenhuma nuvem já anuncia que a seca também tem reflexos na umidade relativa do ar. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões oeste e noroeste do estado estão com níveis críticos de umidade, entre 20% e 12%. Esses índices são semelhantes à umidade registrada no deserto do Saara ou no norte da África. A baixa umidade aumenta o risco de incêndios e prejudica a saúde, gerando ressecamento dos olhos, do nariz e dificuldade para respirar. Atividade física, principalmente se for ao ar livre, evitar no horário das 9 da manhã às 17 horas, porque está muito calor e a umidade baixa mais ainda nesse período. Bastante frutas, legumes, vegetais, hidratação, aumentar bastante a ingesta hídrica e melhorar a parte de hidratação de mucosa nasal, oral e do olho também é importante. Uma massa de ar seco continua atuando no estado de São Paulo, que mantém a condição de céu claro, há poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. A umidade do ar permanece baixa durante a tarde, quando as temperaturas estão mais elevadas. Vamos ver os detalhes. A diferença entre a temperatura máxima e mínima registrada continua com uma grande amplitude nesta quarta-feira em Aracatuba. Os termômetros vão dos 20 aos 34 graus, condição parecida em Presidente Prudente, com mínima prevista de 21 e máxima de 34 graus. Em Rio Preto, as temperaturas seguem um pouco mais amenas, com mínima de 19 graus. Um professor da rede estadual de ensino de Rio Preto está sendo investigado pela DDM, suspeito de mandar um vídeo pornográfico em um grupo de estudos de alunos. O material mostra o professor em relação sexual com outra pessoa. O delegado responsável pela investigação disse que um boletim de ocorrência foi registrado por importunação sexual e um inquérito será instaurado. O caso chegou até a polícia depois que pais de alunos viram o vídeo e denunciaram. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que o professor foi afastado da unidade e uma apuração preliminar está em andamento em sigilo pela diretoria de ensino. Uma equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, juntamente com o psicólogo da unidade, está acompanhando o caso para fornecer todo o apoio necessário aos estudantes. E foram identificadas as vítimas da queda de um avião no fim de semana em Birigui. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a Polícia Civil investigam as causas desse acidente. As investigações mostram que o bimotor ficou em um hangar no Aeroclube de Birigui entre os dias 6 de maio e 7 de julho, para trocar o óleo e o filtro. Após o serviço, a aeronave teria ficado no pátio até ser retirada de lá no dia do acidente. Uma das vítimas é o Eliton Vieira de Carvalho, que saiu de Campinas para fazer o voo a convite de um amigo, que seria o piloto identificado como Haroldo Cláudio Marchner Hager. Segundo as informações iniciais, ele era o responsável pelo plano de voo que constava a saída do Aeroclube de Birigui até a cidade de Socorro, com um tempo estimado de duas horas. A outra vítima já tinha sido identificada, Josué da Silva Lobato. Foi ele quem assinou o comprovante de abastecimento do avião. O acidente foi no último sábado. As imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento exato da queda. Com o impacto, o avião explodiu. A polícia militar descobriu um verdadeiro laboratório utilizado para a produção e distribuição de entorpecentes em Rio Preto. Dois homens foram presos. Por conta de denúncias, policiais militares abordaram um homem que estaria entregando drogas pela cidade. Com ele foram encontrados 12 mil reais em dinheiro, além de uma quantidade de entorpecentes. O suspeito, um motorista de aplicativo de 25 anos, acabou dando pistas para a polícia sobre um imóvel no bairro São Francisco. No local, funcionava um verdadeiro laboratório utilizado para a produção e distribuição de entorpecentes. Na casa, era mantida até uma estufa para o cultivo de pés de maconha. Foram apreendidos entorpecentes, como êxtase e rachixe, apetrechos para o tráfico e dinheiro. Um técnico de ar-condicionado de 39 anos que estava no imóvel também foi detido. Os dois foram levados para o plantão policial, onde foram presos em flagrante e o delegado já representou pela prisão preventiva da dupla. Depois do intervalo, a gente fala de eleições. De acordo com o TSE, eleitorado feminino é maioria no estado de São Paulo. A gente traz ainda como foram as últimas convenções dos partidos. É um instante só. O SBT Interior está de volta. Eleições 2024. Nós já trouxemos aqui no SBT Interior que este ano o número de eleitores adolescentes tem aumentado de forma significativa no estado de São Paulo. Hoje, mais um dado interessante. O eleitorado feminino é maioria entre os eleitores paulistas aptos a votar nas eleições municipais em outubro. Em São Paulo, as mulheres correspondem a 53% dos eleitores aptos a votar neste ano. São mais de 18 milhões de mulheres que devem ir às urnas em outubro para eleger prefeitos e vereadores, enquanto os homens somam cerca de 16 milhões. Nas maiores cidades das regiões noroeste e oeste paulista, como São José do Rio Preto, Aracatuba e Presidente Prudente, as mulheres também são maioria, representando 54% do eleitorado. Aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, por exemplo, são 17 vereadores e apenas duas mulheres. Em Aracatuba e Presidente Prudente, a situação é parecida. Nas três cidades, as prefeituras são comandadas por homens. Esse cenário reflete um desafio a ser enfrentado. A maior participação das mulheres na política. Hoje, embora homens e mulheres sejam iguais diante das urnas, a representatividade feminina nos cargos públicos ainda é muito baixa. O voto feminino no Brasil é recente. As mulheres só começaram a fazer parte do processo democrático em 1932. E mesmo assim, havia restrições. Só em 1965, com o novo Código Eleitoral, o voto feminino foi igualado ao voto masculino. Um século que trouxe muitas conquistas para as mulheres ocidentais, no ocidente, ao longo da nossa história, por conta principalmente das guerras mundiais, onde as sociedades que se envolveram nas guerras tiveram que buscar o apoio das mulheres também nas frentes de batalha, na questão da saúde, da reconstrução da sociedade. E nesse momento, as mulheres saíram daquele ambiente doméstico dominado e controlado pelo paternalismo. É fundamental que as mulheres se informem, votem e se candidatem, pois só assim teremos representantes que lutem pelos direitos femininos e promovam a igualdade. É importante que ela participe para levar as pautas femininas, a questão do combate à misoginia, ao machismo, porque essas transformações são culturais e elas acontecem muito lentamente. Uma forma delas ocorrerem com mais celeridade é através do direito, através das leis. Então, por isso, a gente precisa nos representarmos mesmo nas instâncias do poder. A importância desse engajamento é reforçada pelas próprias eleitoras, como as estudantes Luana e Nicole. Tem muitas pautas que não dependem somente de homens, também das mulheres, como por exemplo, feminicídio, questões mais femininas mesmo. Não tem como um homem querer portar a voz de algo que é de uma mulher. Nós, mulheres, temos que acreditar nas mulheres. Então, eu entendo que a gente tem que ser as que mais apoiem outras mulheres. Então, abraçar realmente. Porque eu acredito que quanto mais a gente votar em mulheres, mais elas vão estar ali trabalhando em pró-sociedade. E não só elas. Os homens também acreditam que as mulheres, na política, podem fazer a diferença. Não vejo nenhuma diferença entre homem e mulher. Muito pelo contrário. Às vezes, a maioria das vezes, a mulher sempre apresenta um plano melhor, ela sempre se programa melhor. Os homens são meio desleixados. Então, acredito que na maioria das vezes, sim, a mulher vai acabar fazendo um papel muito melhor do que nós. E o Democracia Cristã oficializou a candidatura de Marcelo Zola para prefeito de Rio Preto. A convenção foi realizada ontem pela manhã, na sede do partido. O candidato a vice-prefeito será Guto Bragada. O DC ainda anunciou que não vai lançar candidatos a vereadores. Marcelo Zola tem 52 anos, é solteiro, advogado, professor universitário e empresário. Ele foi candidato a vice-prefeito na eleição de 2020. E em Arassatuba, o ex-prefeito Cido Sério também foi confirmado como candidato a prefeito pelo PV. A definição do nome de Cido Sério foi formalizada durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, que tem a participação do PT e do PC do B. O candidato a vice-prefeito será o professor Hélio Consolaro, do PT. Durante o encontro, foram definidos os nomes dos 16 candidatos a cargos de vereadores. E de acordo com a lei eleitoral, ontem foi o último dia para realizar as convenções que definem o desejo dos candidatos em disputar as eleições. Mas a candidatura ainda precisa ser registrada na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. Mais uma pausa e daqui a pouco o Banco Central começa a descartar as cédulas antigas do real. Mas calma, o dinheiro continua valendo. A gente volta já. Estamos de volta e agora vamos falar de uma novidade no mundo dos sons. A Binaural, o único lugar que pode te ajudar a ouvir como antes e trazer a sua qualidade de vida de volta, está com uma super novidade. O Smart Rick, um aparelho que já recebeu prêmios internacionais pelo seu avanço em termos de estética, praticidade e qualidade de som. Ele possui um design único que melhora de maneira significativa a captação de sons, especialmente em ambientes ruidosos. Ele também tem redução do ruído do vento, dos sons de toques manuais e conta com uma bateria recarregável que dura até 37 horas. Outra novidade é o estojo de carregamento portátil, que pode carregar o aparelho 5 vezes ou por até uma semana sem precisar estar conectado na energia. Entre em contato para testar este super aparelho. Você só precisa apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e agendar ou enviar uma mensagem para o WhatsApp. O número está na tela. Converse com o seu médico e volte para o mundo dos sons com a binaural. Binaural, purifique o som, ressignifique a vida. Agora vamos falar sobre economia. O Plano Real teve início em 1994 e mudou o cenário de inflação antes vivido no país. Com ele veio a primeira família de cédulas do Real, que agora começa a ser descartada pelo Banco Central. As notas continuam valendo e vão ser gradativamente substituídas, mas muitas delas vão virar artigo de colecionador. Encontrar dinheiro em nota já é difícil. E quanto mais baixo o valor, mais o desafio aumenta. Agora só pique, você é cartão, então às vezes quando você tem dinheiro, o pessoal não tem dinheiro para trocar. Então é raro. Facilidade do celular mesmo, né? Assalto, as coisas. A gente resolveu só optar pelo celular mesmo. Costumo carregar a de R$ 100, a de R$ 20 e a de R$ 5. Nota de R$ 1. Faz tempo que o senhor não vê? Eu não vejo, hein? De R$ 1 já tem mais de 10 anos que eu não vejo no comércio. As primeiras cédulas do nosso país foram criadas há 30 anos. E atualmente, encontrar pessoas carregando as notas mais antigas, como as de R$ 1, por exemplo, está quase se tornando uma lenda. E a baixa circulação fez com que o Banco Central decidisse recentemente que as cédulas da primeira família do real no nosso país vão sair de circulação. A raríssima nota de R$ 1 é a primeira da antiga geração de 1994, seguida das de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Essas cédulas serão totalmente substituídas pelas mais recentes, criadas em 2010, que são de tamanho menor. Entre elas, a de R$ 200, a mais recente criada. Segundo o Banco Central, a nova versão é mais segura, por ser mais resistente ao desgaste e a fraudes. Agora, as cédulas antigas vão se tornar artigos de coleção. O que vai definir algo ser valioso ou não é a escassez dessa peça no mercado. Então, por exemplo, a gente pode ter uma peça de 200 anos atrás, mas que se há muito no mercado, o preço dela baixa. Mas se é escassa, o preço sobe. Também depende muito da procura de quem quer essa peça. O Rafael nem tinha nascido quando as cédulas de 1994 entraram em circulação. E é justamente o tempo que se passou que torna uma cédula ou moeda valiosa para os colecionadores. O estado do dinheiro também é importante. No Brasil, onde as pessoas costumam escrever ou amassar as notas, cédulas em bom estado são uma raridade. Acaba perdendo muito o valor. Às vezes, quase até 70%, 80% do valor, porque não só como é um crime de vandalismo vandalizar essas cédulas, como eu já tive moedas e cédulas de 100, 200 anos atrás, que ou tinham furos ou tinham rasgos, que o próprio povo na época fez. Mas quem não quer saber de guardar e ainda pretende utilizar as cédulas que vão ser recolhidas, não precisa ter pressa. É que não há um prazo final para a primeira família do Real sair de circulação. Conforme as agências bancárias forem recebendo as notas, elas serão encaminhadas para o Banco Central, para serem substituídas pelas versões mais recentes. Uma que eu já não tenho mesmo, né? Então, prefiro nem carregar. Se eu tivesse também, eu não carregaria. É, a nota de um real é realmente uma relíquia. E o SBT Interior de hoje fica por aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Você assiste agora ao SBT Brasil. A você uma excelente noite. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho